Música Transforma pedras em pães e água em vinho pra beber Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Adomba velas que ferem com quem nega o seu poder Obrigado.